Começando mais o vlog do canal Cruzoeiro, salve rapaziada! Vocês já estão vendo que já tem coisa diferente aqui, né? Essa cara lisa aqui, né? Cabulosa, né? Mas enfim, é por causa do moleque da base, dos impedidos, onde eu sou o finalista. A grande final é neste dia, 1º de maio, lá no canal dos impedidos, ao vivo. Eu e o Pezão estamos na final. E é por isso também que eu quero falar com vocês que o vlog hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou filmar tanta produção igual eu faço nos outros vlogs, porque eu não vou ter tempo pra estar editando. Então vai ser coisa rápida mesmo, sem muito efeito de edição, sem muito corte, sem nada. Vai ser bem básico mesmo. E é isso daí, espero que hoje o Cruzeiro vença mais um clássico, que a gente continue com esse tabu aí, cabuloso, em cima do Atlético. E é nóis, vamos que vamos, começando aí mais um vlog do canal Cruzoeiro. Valeu, pá, é nóis! Valeu, pá, é isso aí, como você disse. Valeu, pá, é nóis! É nóis! Você vai lá, eu vou lá, né? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E você vai chamar lá Opa, 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 opa O Brasil é o terror A corrente é a dor O Brasil é o terror 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 Filha da puta Os desgraçados são filha da puta Faz falta ali É o barco do caralho O Brasil é o terror O Brasil é o terror O Brasil é o terror Falei com vocês no início O motivo pelo qual Fui mais rápido hoje Mas espero que vocês tenham gostado O vlog 38 Um dia de Cruzeiro contra as Fran 0 a 0 Mas no próximo jogo No outro a gente vai vencer lá dentro O campeonato mineiro é nosso Vamos no Cruzeiro Caralho, tosse filme lá Em visão dos impedidos Seis horas live lá no canal dos impedidos Se Deus quiser vai dar a nossa Um abraço Eu to mal viu galera Eu to falando sempre que eu to ruim pra caralho Nós fumou Ô câmera Olha o tanto de cigarro que nós cheirou hoje Acabou Puta que pariu Tinha uns 5 fumantes na nossa frente Os caras só fumassem Tão passando mal pra caralho Mas deu Cruzeiro Na próxima vai dar Não deu hoje Mas na próxima vai dar Valeu Fui